E meus amigos, mas já estou de volta aqui, de volta não né, mas estamos começando o vídeo agora né meus amigos E aí, fala meus amigos, beleza, bem-vindo a mais um vídeo de Monstro Extra Gamer E galera, hoje temos um jogo maravilhoso chamado Fortnite E meus amigos, mas estou jogando aqui uma duãzinha aleatória, vamos ver se nossa dupla vai ser boa né Mas lembrando, é aleatório, mas estou conversando com o cara de uma cara comigo Vamos ver se nós vamos conseguir ter uma conexão de nós conseguir jogar bem né, porque vocês vão saber que é a nossa meta E vamos tentar ganhar né mano, vamos tentar pegar o Royale né, vamos tentar ganhar Então vambora, vamos se ajudar, desculpa, vamos se ajudar um ou outro né, vamos ver se nós conseguimos também ganhar alguma coisa Vamos chegar para a metade né, com a metade O bichão já nasceu ali, atacaram o Granada para lá Pistola noivo Vamos começar para o Burkir que eu compartilho e se inscreva, é um tipo de significação que eles me ajudam a ser jantando demais Ah não, mentira Os parceiros já até se foram Mas tá, vamos com calma, vamos com calma Ó, eu venho aqui pegar as coisinhas Tá, vambora, deixa eu ver onde eu posso ir, onde eu tô Vim pra cá Vambora O problema é que estamos sem veículo né, então não temos que ir a pé Nossa, sei lá o que o meu parceiro fez, aí os caras começaram a atirar nele, daí deu bem, ó Ixi, ele saiu Acabamos ficando sozinho Ah, vou sozinho mesmo, professor, vou sozinho mesmo Não é uma boa ideia, mas eu vou sozinho mesmo Boa, deu bom Tira ali Tá atirando em mim Boa, deu bom Vou pegar uma pizza aqui, joga aqui Já um pizza sumir Consumo, consumo, consumo Boa, deu bom Maravilha, calma Presta aqui Pega aqui, joga aqui Pega aqui, joga aqui Já era Doze Tô de boa Munição tô precisando Ah, vou meter marcha assim mesmo, né Fazer o que? Carro por aqui Nosso parceiro aqui não tinha nada Só munição mesmo Vamos meter marcha Porque daqui a pouco Eu estou longe Daqui a pouco vai começar a fechar a tempestade Daí Moeu Gente de carro lá no fundo Eu estou precisando de carro Mas Não tem um tiro Boa Boa Bora, vambora Vambora Mano Não vou nem ficar vendo muita arma Nossa Mano Vambora Tem que pensar se tá vindo Mas ainda tá longe Mas tá vindo Meu amigo Eu tô tenso demais Homem-aranha Do lado Eu acho que eu vou chegar Dentro da tempestade Mano Boa Munição recarregada Opa Coisinha aqui Resta um minuto Pra fechar Falta também Vinte e cinco pessoas Estou sozinho Qual a probabilidade De isso dar bom Mano Sobrar duas pessoas Contra eu no final Alta Sou louco Nunca tinha visto isso Vou louco comer Mano Boa Vambora Falta muito Nossa Tô longe Nossa Tô longe Deixa eu me aranha Olha lá Resta vinte e dois Tá escurecendo Não sei se isso é normal Certeza que não Homem-aranha tá pra lá Estou chegando Numa cidadezinha Quer saber Mano Vou ficar quietinho Na minha aqui Moleque Fecha aqui Porque é de boa Na minha Sacar um doze Mano Tô com medo Mano Mano Eu vou esperar Chegar nos dez Mano Daí eu vou mesmo Botar a cara mesmo Que agora Tá muito arriscado Nossa Que agora o que Deve ter 4, 4, 8 4, 4, 16 Ok Deve ter umas 8 equipes Mano Ainda Não tem a cara Não tem ninguém por aqui Carros jogados Por ali Fuzilzinho Não é o tempo Tiro lá pra frente Mano Corvinho Corvinho Vou vir aqui Porque eu coloco Uns cara Que eu já vou saber Mais ou menos por ano Tem inimigos Esse daqui Que é raro Passos Tiro Pode ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí o quê e aí o 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